Esse inverno realmente começou muito forte em Portugal hoje, hoje dia 15, dia 14, e muito granizo, caiu muito granizo aqui, que eu tive que sair para comprar uma luva, uma meia também dessas meias que a gente fica em casa aqui, mas é muito, hoje foi muito frio, frio assim, com uma sensação de 6, 7 graus, uma sensação térmica negativa, tá? E extremamente negativa para quem veio do norte do Brasil, tive que sair para comprar luva, olha aqui, isso aqui é o inverno em Portugal.